A nossa bancada acessível é pensada para cada exposição. Dentro da bancada, vocês vão encontrar três partes. Na primeira parte, vocês encontram um QR Code que leva vocês para um web app. É um aplicativo virtual que nós preparamos com os conteúdos relacionados à exposição, textos, vídeos, reflexões, todos os conteúdos com áudio e descrição, em videolibras e também no formato texto. Na segunda placa, vocês encontram o mapa tátil da exposição. Ele é um mapa que apresenta alguns elementos que constituem o espaço expositivo. Já a nossa terceira placa é um espaço dedicado às experiências sensoriais. No caso de Wave, nós temos uma reprodução do quadro O Sorriso do Golfinho, chamado Golfinho, do coletivo Acebu, que está presente na exposição. No caso de Ímpares, nós temos cinco objetos que são elementos representativos do trabalho de cada uma das designers que estão expostas no térreo. E aí Amém.